Olá gente, mais uma vez aqui no Colégio Platão abrindo espaço para uma conversa sobre educação e hoje de novo comigo a professora Maria Lúcia Zapata, ela está com a gente, ela que é a nossa coordenadora da educação fundamental do ensino infantil, a molecadinha que acompanha esse dia a dia aprendendo tudo de novo e desde o primeiro aninho, porque agora aqui no Colégio Platão a gente vai ter inclusive infantil, umas crianças com um ano e a Tininha está aqui com a gente para a gente falar hoje sobre um assunto muito importante, qual a melhor educação, como trabalhar a educação com as crianças e principalmente quais são os cuidados que a gente precisa ter com essas crianças e a Tininha vai falar para a gente sobre isso, mas qual é o nosso combinado? Quando a gente começa, a gente recebe aí no nosso celular, no Facebook, a notificação e aí a gente compartilha nos nossos perfis pessoais, então é isso que eu vou fazer agora, vou compartilhar aqui, olha só, a gente já está chegando às 10 pessoas, a gente já está chegando às primeiras 10 pessoas, então você está recebendo a notificação, não perde tempo não, por favor compartilhe para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, essas coisas boas, coisas do bem a gente tem que passar adiante, a gente tem que compartilhar para que outras pessoas tenham oportunidade de conhecer também, de participar, de partilhar e de tirar dúvidas, porque olha só, hoje eu vou querer saber da Tininha qual o tipo de cuidado que as crianças de 1 ou 2 anos devem receber na escola, que tipo de suporte é dado quando tem crianças maiores, como que a gente pode evitar riscos, acidentes, abusos, um assunto que hoje preocupa qual o tipo de material que é usado na educação infantil, no ensino fundamental são assuntos que a gente vai discutir hoje na nossa conversa a partir de agora então, vamos lá, assista ao vivo nosso papo de hoje deixa eu colocar aqui muito bem, devidamente compartilhado no meu perfil e aí conforme as pessoas forem chegando eu também vou avisando aqui, tá certo? Tininha ano terminando, eu tive que te tirar lá de cima, quase da marra verdade muito bom ter você aqui, querida tá aí é um prazer estar aqui a correria de final de ano, né Ronaldo? é muito grande, né? muito grande então é, tempo de avaliação, conversa com os pais, alunos nossos chegando então a gente fica envolvido nessa final de ano, já pensando em 2018, né? quando eu fui, agora estou lá na sala do nosso supervisor de comunicação, né? nosso querido Lucas ele está sempre acompanhando a gente aqui quando passei na sala, passo pela recepção do colégio e já tinha pais novos que estão vindo trazendo as crianças justamente e esse é um processo que é muito importante, né? nesse período você atende, a média atende, quer dizer, a equipe atende para que as famílias conheçam o que a gente tem de diferente, né? inclusive eles são convidados a passar uma manhã, uma tarde aqui na escola para ficar mais de pertinho, sentir o que é a nossa escola antes de matricular as letras, né? para conhecer mais e entender o nosso processo pedagógico mas encerramos amanhã, né? amanhã é o nosso último dia letivo mas convidamos esses pais que ainda têm interesse em nos conhecer nós fazemos a adaptação antes de começar as aulas com os professores e os alunos se sentem bem recebidos e bem integrados na nossa escola então só para quem está assistindo agora ou vai assistir em outro momento e já no comecinho desse vídeo os pais que trazem os filhos para cá a educação infantil, né? levam para o fundamental são convidados a ter um tempo aqui no colégio não é só visitar a estrutura é passar tipo uma manhã, às vezes até um dia é assim que funciona? é, almoçar aqui, se for integral passar, fazer um dia de rotina para conhecer um pouquinho, né? porque isso não é uma adaptação completa mas é um conhecimento do espaço isso é muito importante inclusive, principalmente, quando falamos dos pequenininhos porque os pequenininhos, nesse momento, estão com os pais os pequenininhos de um, dois anos eles não ficam aqui uma manhã e uma tarde toda ainda sozinhos porque eles precisam se sentir seguros e é o que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa adaptação sobre essa acolhida de início de ano principalmente na nossa educação infantil olha só, eu acho isso muito bacana, gente eu tenho vivido aqui toda essa realidade sempre de maneira muito prazerosa porque a gente percebe que o colégio e aquilo que a gente oferece valem conta daquilo que a gente acredita como pessoa, né? e como educador que sou e essa vivência do colégio eu acho tão apaixonante porque os meus já são grandes, né? mas eu, em nenhum momento, lá atrás tive a oportunidade de passar de conhecer como os pais que trazem aqui pro Platão têm essa oportunidade porque é muito legal você, às vezes, é recebido por uma coordenação e tal mas se vende uma imagem mas você não percebe as contradições quando você está ali, em período integral com a casa rodando, né? porque o colégio está aqui funcionando e você está acompanhando você percebe todas as contradições que podem existir entre aquilo que o coordenador, o diretor falou e aquilo que se vive na prática é a realidade que se pratica, né? isso é muito importante e isso a gente deixa os pais muito seguros quando falamos de adaptação como deixar as crianças seguras quando eles ingressam na educação infantil vamos falar do infantil 1 e 2 pra começar, né, Ronaldo? nós temos que lembrar que a criança, desde que ela nasce ela já se torna um ser histórico certo? então ela vai ter já uma bagagem emocional um suporte familiar ela já vem com uma história pra nossa escola ela já vem com a sua bagagem social, cultural, emocional então a gente não pode pensar que vamos receber todas as crianças iguais e vamos fazer igual com todo mundo isso não tem nem como acontecer certo? nós precisamos olhar pra cada um e entender o funcionamento daquela criança o que ela está sentindo? primeiro dia de aula como é que vai ser? nós começamos a ter leituras olha, aquele ali parece que está com medo aquele já é mais seguro esse chorou um pouquinho como vamos fazer? que procedimentos vão acontecer ali naqueles momentos? isso é muito importante os nossos professores são preparados pra essa leitura nós temos que entender que nós precisamos apoiar a criança em primeiro lugar a primeira coisa é a criança se sentir acolhida e se sentir segura eu não vou conseguir êxito no meu trabalho se a criança não estiver feliz e segura no ambiente em que ela está e quando falamos de criança infantil eu estou falando de bebês de um ano certo? porque mal nasceu ainda está se ambientando com o mundo e talvez pela primeira vez vai ser separado da mãe algumas já trabalham elas têm o bebê alguém está cuidando até a data de pré escola tem muitas pessoas envolvidas outros não outros não vivem a primeira separação dos pais e pra criança isso é muito doído vamos colocar assim porque ela vai é uma ruptura isso o que passa no pensamento da criança é que ainda não tem uma linguagem pra se expressar corretamente ela vai se expressar através do choro então nós precisamos pensar nessa adaptação pra que a criança se sinta segura e acolhida então como que fazemos isso? como eu te disse cada criança ela vai ter combinados de uma forma tem crianças que vão ficar períodos curtos na escola e esse período ele vai se alongando até ela conseguir ficar o período todo então ela não começa já com uma carga horária tipo das oito ao meio dia nem sempre é assim nem sempre é assim algumas ficam tranquilamente assim porque já vem de outras experiências como eu te disse às vezes a mãe já precisou trabalhar já tinha alguém cuidando às vezes uma avó às vezes uma babá né então a criança já consegue lidar com essa separação ela já consegue entender que a mamãe vai mas a mamãe volta outras ainda não outras a mamãe vai ficar olhando de longe tem mamãe que nem vai embora ela fica ali olhando de longe alguns pais ou o responsável que traz essa criança e a gente leva a criança de vez em quando pra dar uma olhadinha olha tá ali vamos voltar a brincar tá ali a gente não pode nunca mentir pra criança ou tentar enganar a criança nós precisamos sempre trabalhar com a relação de confiança e respeito então a criança ela precisa ser respeitada desde o primeiro ano de vida então nós vamos começar a falar pra essa criança olha mamãe precisa ir trabalhar a hora que ela voltar do trabalho ela vem buscar você se a gente percebe que a criança está amedrontada a gente telefona pra mãe vir antes se a gente percebe que existe um choro excessivo uma insegurança a gente pede pra que alguém venha buscar essa criança né então esse período de adaptação é um período que envolve todo o pessoal da coordenação envolve o lugar envolve as nossas professoras auxiliares né porque nós temos 10, 12 crianças ali são salas pequenas certo nós temos no infantil 1 ali 10 crianças mas com 2 professoras no infantil 2 temos é uma presença muito significativa junto às crianças então assim o cuidado ele é um cuidado pra que a criança se sinta segura se sinta acolhida e se sinta respeitada porque essa primeira relação vai determinar todo o restante desse processo de depois de aprendizado né no infantil 1 a gente fala de estimulação são habilidades que vão ser estimuladas nós não falamos ainda de um processo cognitivo isso vai começar um pouquinho mais à frente o infantil 2 a gente já começa com outras atividades pra inserir a criança nesse mundo mas onde ela já consegue vivenciar outras questões e é muito interessante que a gente fala que os bebês quando trabalhamos na psicopedagogia ou os psicólogos quando eles vêm pra conversar com a gente desde que nasce a criança quando ela começa a ter os primeiros contatos a gente fala olha, só viu olha, tá brincando de esconder o rosto a gente chama isso de jogos simbólicos pra criança tudo tem um significado ela está descobrindo o mundo então você cobre o rosto e descobre ela acha a maior graça outros ficam assustados ué, cadê? tem uma brincadeira muito gostosa né então a gente chama tudo isso de jogos simbólicos e pra criança todos esses jogos simbólicos de jogar o objeto o objeto vai longe ela dá risada aí você traz o objeto de novo ela joga de novo aí as pessoas ficam bravas se jogar de novo eu não vou pegar mas a criança está descobrindo um significado nesse jogar e alguém trazer pra ela então não significa que a criança é maldosa malcriada está jogando o que está na mão não ela está descobrindo eu vou dar uns tapas na fralda dessa criança tem coisas que elas acham engraçadas tem coisas que é a primeira descoberta tem questões que elas vão descobrir por exemplo a relação de perda ou de distanciar da mãe tudo isso começa com os jogos certo então quando a gente começa a esconder as coisas da criança e trazer de volta ela começa a perceber olha perdi mas consegui de volta então todos esses significados são importantes pra criança então quando a gente fala nossa infantil numa escola o que acontece nessa escola tudo vai ter um significado de aprendizagem certo e uma coisa que eu acho que é muito importante a escola nesse período embora os baixinhos sejam tão pequenos está ali pequenininho e tal eles a escola não tem função de babar não nenhum momento nós não somos cuidadores isso é muito importante então como eu te disse a criança vem para o meio social e cultural e ela vem para aprender o que é muito importante é lembrarmos que na educação infantil sempre que eu trabalho com a criança toda a questão lúdica todo o brincar da criança de 0 a 6 anos ele tem grandes significados a criança elabora nessa brincadeira as questões de afetividade as questões da relação com o outro então cada idade ela começa ela começa a perceber por exemplo no infantil 2 a criança de 2 anos começa a perceber o outro ela começa a dividir então a professora ali vai começar a trabalhar essas questões vamos dividir o brinquedo mas antes era só meu como que vai ser isso agora então a gente já começa a trabalhar desde 1, 2 anos de idade dentro da escola quando a gente fala dos jogos simbólicos quando a gente fala dos jogos com significado a criança vai construir relações já com o outro então ela vai precisar te respeitar porque você é o amiguinho que está brincando com ela então ela vai tomar o seu brinquedo a professora vai fazer uma mediação ali mostrar que não é assim que consegue o que eu estou querendo então toda essa relação construída através da brincadeira na educação infantil ela tem grandes significados para a criança então quando a gente fala que na escola nós não trabalhamos só com a questão cognitiva mas nós trabalhamos com uma formação integral os discursos escritos os documentos escritos falam muito na formação de cidadania o que é isso? então toda essa questão de autonomia ser autônomo é ser responsável já começamos desde cedo a desenvolver essa habilidade para a criança aprender a dar conta das suas coisas então desde dois anos de idade então a criança que fez uma adaptação segura que está feliz na escola que está se relacionando bem com os colegas ela só tem a ganhar estar na escola com um, dois anos de idade porque hoje nessa sociedade que vivemos onde é difícil deixar uma criança brincar fora a rede de amigos já diminuíram por causa da segurança no passado sempre tem uma tia ali no quintal amiguinhos primos hoje tem muitas crianças que vivem então a criança ela não vem para a escola para ser cuidada ou para brincar ela vem para aprender ela vai construir dentro de si situações desde um ano de idade que vai fazer ela se relacionar com o outro de maneira mais segura e mais responsável e vai já entender essa responsabilidade do ser social que atua em uma sociedade desde pequenininho isso é muito legal então a gente tem aí todo um suporte para acalmar as famílias para apoiar as crianças e essas crianças elas evidentemente num colégio como o nosso que é grande tem uma educação infantil e também o fundamental que são a gente tem aí centenas de alunos ela tem relação às vezes com crianças maiores como evitar riscos como impedir abusos porque os pais ficam preocupados com isso nós temos nós temos aqui todos os níveis de ensino mas as crianças da educação infantil elas não elas não se encontram com o fundamental por exemplo certo? como estamos falando da educação infantil elas entram 8 horas da manhã o ensino fundamental 2 e o ensino médio já entrou 7h40 da manhã o ensino fundamental 1 entramos também às 8h da manhã só que os espaços são diferenciados o ensino fundamental 1 não transita no pátio da educação infantil então o ambiente é muito seguro é um ambiente feito para essa faixa etária certo? e as crianças a gente faz todos os combinados com as crianças e é muito interessante como elas cumprem com essas combinadas quando a gente fala de combinados é bem isso mesmo está na essência da palavra são tratos que a gente faz são acordos que a gente faz com as crianças e eles respeitam eles respeitam e eles sabem onde eles podem transitar e onde eles não podem transitar claro existe a curiosidade então fazemos um passeio na escola toda eles conhecem a escola toda mas eles sabem onde pode ir onde eles não podem ir certo? então isso é muito interessante e é muito seguro muito tranquilo porque mesmo quando eles saem para ir para as outras salas de especialistas eles estão sendo conduzidos pelos professores então eles nunca estão sozinhos na nossa escola as crianças estão sempre com a mediação de um adulto então não existe risco de abusos ou de outras crianças maiores virem nesse ambiente das menores porque os maiores também respeitam isso esse ambiente de respeito é muito importante porque a criança isso é um processo pedagógico para a vida isso a criança ela aprende a ter responsabilidade sobre as suas atitudes os combinados que fazemos com as nossas crianças desde a educação infantil até o ensino médio são combinados muito claros certo? e eu gosto muito quando o nosso diretor fala nós precisamos mostrar as regras e eles fazê-los entender então a gente não precisa ficar com aquela ameaça ou bronca com eles nós precisamos deixar claras quais são as regras na nossa escola o adolescente precisa saber quais são as regras a criança precisa saber quais são as regras isso não só na escola em casa também quando eles sabem quais são as regras e o que eles podem ou não fazer eles se sentem mais seguros porque eles sabem também a hora de cobrar mas eu posso fazer isso mas essas regras são muito importantes na vida de qualquer indivíduo quer dizer é um processo que a gente entende de maneira muito clara o quanto a disciplina é fundamental e ela é fundamental para cada momento da vida e isso vai permitir que a gente depois ao ter uma vida profissional a gente saiba exatamente respeitar os lugares que a gente está ocupando as funções que nós temos então já começa desde pequenininho a Mônica Oyama está aqui com a gente é impressionante como esse método lúdico é fixa nas crianças a Mônica diz assim tenho dois filhos mais novos iniciou a vida escolar escolar dele no Platão e a minha outra filha em outras escolas e vejo após 11 anos como essa metodologia faz diferença nos primeiros anos ou seja ela dando depoimento aqui da experiência dela no Platão a Mônica é uma mãe apaixonada pelo Platão e a gente fica muito feliz Mônica por você acreditar no trabalho da gente a Kátia está com a gente falando combinados são uma coisa necessária para a boa formação do aluno muito obrigado também pela sua participação as pessoas que estão com a gente sempre acompanhando nossas lives nós agradecemos bom deixa eu perguntar para você agora sobre o material que é usado na educação infantil no ensino fundamental que materiais são esses o que a gente leva para a sala de aula nessa fase da vida nos primeiros aninhos tem livros tem coisinhas o que tem efetivamente o que tem nós temos o material didático a partir do infantil 3 a partir do infantil 3 primeiro o infantil o infantil 2 o que tem o infantil 1 o infantil 2 nós trabalhamos com as habilidades das crianças certo elas ainda não executam um registro escrito num material mais formalizado pintura sim elas brincam com a pintura elas brincam com as massinhas elas brincam com as questões mais concretas mas o registro ali é muito pouco mais por curiosidade de querer mexer naquele lápis naquele gizzeira isso o infantil 1 e 2 nós trabalhamos com estimulação nós vamos estimular as habilidades das crianças sempre com carácter pedagógico nós vamos trabalhar todas as áreas do conhecimento com a criança a linguagem o infantil 1 principalmente é o início ali do balbuciar da linguagem oral as primeiras palavras o infantil 2 eles começam a construir falas começam a construir frases então nós trabalhamos com essa estimulação da linguagem oral muitas dessas crianças com a linha ainda não é alguns chegam sem falar nada outros tentam já baguncear outros já falam palavras soltas os infantil 2 começam a construir frases então não existe necessidade da criança ter um material para registro escrito nessa idade nós precisamos estimular para que ela se desenvolva em todas as áreas do conhecimento mas não existe a necessidade do registro mas os professores tem algum guia sim nós temos o nosso planejamento anual com todos os conteúdos que vão ser trabalhados dos pais é porque não é simplesmente o professor vai para a sala vai cuidar da molecadinha agora não nós fazemos reuniões bimestrais com os pais então no início de cada bimestre os pais vão para a sala de aula e ali a professora já vai compartilhar com os pais como vai ser o desenvolvimento de todo o bimestre isso desde da educação infantil ao quinto ano porque os pais sabem o que está acontecendo na sala de aula eles podem acompanhar em casa porque eles sabem como vai ser o desenrolar de todo o bimestre quais conteúdos a professora vai trabalhar o que nós vamos abordar com os filhos literatura como é que vai ser os projetos desenvolvidos quais são então os pais tem clareza do que está acontecendo na escola e no final do bimestre eles tem a devolução da avaliação o que a criança teve êxito e essa avaliação ela é individual a reunião dos pais do professor é com o pai de cada aluno então as reuniões de avaliação elas são reuniões bem específicas profundas onde o professor consegue falar para o pai como o seu filho está desenvolvendo em todas as áreas no social no seu cognitivo se está tendo alguma dificuldade quais são o professor consegue pontuar muito bem o que aquele aluno desenvolveu todo o bimestre certo? então assim essa parceria com a família dentro da escola e a família sabendo o que estamos fazendo e também nós buscamos do pai às vezes alguma informação como que isso está em casa que respostas ele tem dado lá em casa sobre o que estamos ensinando na escola essa troca é muito frequente então infantil 1 infantil 2 tem todo o conteúdo para ser trabalhado os pais sabem quais são e depois no final eles vão ver o que trabalhamos também na educação infantil nós trabalhamos com material didático quando pensamos em material didático Ronaldo a gente tem que pensar no material que entra na nossa proposta o material tem que me servir e não eu vou usar um material e vou ser escravo daquele material certo? esse é um detalhe muito importante que você tem um material que dê suporte aquilo que você acredita efetivamente isso então o material que nós escolhemos é um material que trabalha nessa nossa linha sócio-interacionista é um material na educação infantil todas as atividades propostas nesse material elas são propostas de forma lúdica certo? e essas propostas de forma lúdica quando você analisa o material da educação infantil você percebe que a criança não consegue desenvolver aquelas atividades de forma isolada ela vai precisar do outro então é o material todo da educação infantil ou a criança está em dupla ou ela está em grupo trabalhando e depois a questão da socialização funciona é o tempo todo ela precisa acontecer depois cada um faz o seu registro escrito às vezes em grupo também trocando informações mas o desenvolver da atividade ela não é isolada o lúdico é o nosso carro-chefe certo? para estimular tanto questões de letramento da matemática da língua portuguesa nas questões de ciências história geografia todo o conteúdo que precisa trabalhar com a criança de uma forma muito lúdica então o material lhe serve o material ele entra dentro daquilo que eu acredito então é uma escolha muito minuciosa que fizemos certo? nós temos na educação infantil até o quinto ano trabalhamos com um projeto presente da editora moderna e no fundamental 2 com o projeto Araribacuz também da editora moderna então são materiais que casam com a proposta da nossa escola elas permitem que o aluno seja crítico que ele se posicione diante daquele conteúdo e o que é mais importante que ele troque ideia com o outro certo? e que ele busque pesquisas também para que se aprofunde nos conteúdos trabalhados isso certamente é muito importante para as famílias principalmente porque hoje existem muitas preocupações em relação aos valores que são trabalhados na escola como são trabalhados determinados temas como que a família é valorizada esses aspectos são muito importantes e o material no moderno me parece que contempla muito bem isso e como você disse vai ao encontro daquilo que a gente pensa nós temos que pensar sempre que quando eu crio um cidadão crítico eu preciso fazer com que ele reflita sobre o que ele está estudando e os valores eles se tornam fundamentais nesse momento nessa base esses dias eu estava até relembrando um texto do Cortella sobre a ética né e quando eu vou trabalhar qualquer conteúdo com o meu aluno ele usa três palavrinhas eu devo eu quero eu posso então quando falamos de valores eu tenho que parar e pensar eu devo eu quero eu posso como isso entra no meu na convivência com o outro então qualquer conteúdo que trabalhamos sobre sociedade sobre valores sobre família nós levamos o aluno a essa reflexão então não adianta eu trazer para o meu aluno ideias prontas eu preciso conversar com ele sobre esses valores e eu preciso que ele me traga essas respostas de forma crítica mas de uma forma crítica consciente daquilo que eu vou atuar na sociedade então quando eu falo de autonomia eu falo de autonomia moral mas eu também tenho que ter uma autonomia intelectual como que eu construo essa autonomia intelectual formando um cidadão crítico e quando a gente trata trabalha com as crianças valores muito bem fundamentados e por isso eu reforço nós gostamos da família dentro da escola nós temos sim a festa das mães nós temos sim esse momento do pai mas como que nós pensamos nisso nós pensamos em momentos de qualidade com a criança é um momento onde vem só a mãe brincar com o filho no dia dos pais vem só o pai brincar com o filho nós não temos assim uma festa de apresentação as crianças não vão se apresentar com os pais eles vão se relacionar então nós criamos atividades onde a criança vai construir com a mãe por exemplo um elas vão pintar algo juntos elas vão trocar ideias elas vão se relacionar como é que vai acontecer isso e o que é mais importante nisso tudo é o que a gente ouve no final nossa primeira vez que eu tive um tempo só eu e meu filho como isso é prazeroso como isso amadureceu a nossa relação então esses valores que são bem fundamentados no nosso dia a dia eles vão continuar eles vão continuar sempre trabalhados com os nossos conteúdos com o nosso cognitivo sendo desenvolvido com os nossos eventos que acontecem aqui o tempo todo são questões que a gente faz questão de estar trazendo essa família aqui pra escola eu acho isso extremamente significativo e eu fiz questão inclusive de nesse nesse finalzinho de ano já porque a gente já está no finalzinho de ano de trazer a Timinha de novo até porque a gente fez uma conversa cerca de 30 dias a gente falou sobre muita coisa que a gente tem aqui no colégio mas principalmente que os pais devem levar em consideração na hora de escolher uma escola porque é claro a gente está falando sim do que a gente acredita do que a gente tem aqui no Platão mas a gente gostaria que você levasse isso em consideração no momento de você escolher a escola do seu filho independente de trazer aqui no Platão porque às vezes você está assistindo inclusive uma outra cidade um outro estado você em algum momento vai ver esse vídeo e é importante que você procure levar em conta algumas dessas dicas que a gente está oferecendo porque elas podem fazer a diferença no momento de você ter um filho na escola e de se desenvolver esse casal isso que eu encontrei agora a pouco na recepção que eu citei e que está trazendo a criança para cá e falou olha eu estou vindo para cá depois de passar para uma outra instituição porque eu gosto de junto com a minha esposa de estar muito presente no colégio e ali eu não sentia muito espaço e eu percebi que isso vocês oferecem aqui então gostei muito do depoimento desse pai porque mostra que a gente está em sintonia com a família que deseja vivenciar de fato o dia a dia dos filhos e crescer junto com os seus filhos acho que isso é muito expressivo sempre os pais quando eles vêm até a escola e os filhos veem os pais dentro da escola eles gostam de ver o pai aqui e eles gostam de ser inseridos nessa relação então o que é muito importante quando a gente vai falar dessa relação do dia a dia com os pais e com os nossos alunos entender que as portas estão abertas a qualquer momento que o pai quiser entrar na escola certo? então as nossas atividades acontecem no dia a dia e é muito interessante os pais da educação infantil que tem essa insegurança de entender o que está sendo trabalhado com o seu filho ter certeza que ele pode entrar na escola para observar o que está sendo feito com a criança a gente convida eles pode vir não precisa avisar a hora chega dá uma chegadinha nem vê como ele está bem porque as vezes na hora de ir embora o filho começa a chorar claro o meu pai vai fazer a mãe mas não então essa segurança tanto da família com a escola que a criança está e tanto da criança saber que o pai pode entrar e sair com muita frequência é muito importante nessa nossa relação do dia a dia a Viviane Regílio está aqui falando estou adorando essa conversa o sucesso do trabalho com os alunos da educação infantil ocorre devido a competência seriedade ao amor que você e toda a equipe tem no dia a dia com essas crianças valeu Vivi pelo recadinho olha só a gente já passou dos 30 passa ligeiro ligeiro demais eu só quero para a gente fechar a conversa porque a gente está falando muito desse valor que para a gente é realmente um valor a presença da família dos cuidadores de vivenciar o colégio a gente falou das festas e que elas são realmente muito gostosas mas a gente faz sempre um mês de dedicação ao pai e à mãe e muito participativo foi muito legal ver e eu aprendi muita coisa esse ano aqui no Platão ver ali mãe pintando com a filha ver pai fazendo arte ali junto com o filho e com a filha participar disso às vezes criança pequenininha está ali com o pai do lado quantas vezes eu fico imaginando inclusive pela minha realidade com os meus filhos quantas vezes a gente às vezes não tem tempo efetivamente para sentar ali com o filho com a filha para fazer uma atividade e a gente proporciona isso como colégio isso isso é muito importante mesmo acabei de explicar porque a gente promove esses eventos que alguns são contra mas nós somos muito a favor e provamos porque somos muito a favor porque isso só fortalece o emocional da criança ter os pais por perto os apoiando os afirmando eu acho que é muito importante para essa formação emocional do aluno a criança que se sente protegida tanto pelos pais quanto pela escola ela vai ter muito mais sucesso ela vai se desenvolver com muito mais facilidade lembrando que eles são aqueles que vão depois continuar com os filhos então a gente tem que proporcionar que esse elo se fortifique mesmo que ele se fortaleça por isso insistimos nessas questões temos a festa da família em junho daí vem toda a família também para festejar aqui com a gente então nós reforçamos os laços familiares são valores que nós queremos deixar bem claro que acreditamos que é o mais importante na formação emocional de uma criança e faz a diferença tendo o desempenho da garotada a gente observa isso inclusive na nota no resultado hoje a gente está falando tanto esse mundão que a gente está vivendo fala tanto em resultado resultado no caso das crianças dos adolescentes acaba se resumindo a nota pois é a nota também tem diferença quando tem esse suporte da família quando você pega uma família que está com dificuldade com problemas a gente nota que muitas vezes as crianças os adolescentes começam a ter dificuldade ter problema no desempenho e aí a escola também tem que fazer todo aquele suporte porque a gente sabe que todo mundo tem problemas as famílias tem problemas e aí a gente tem que dar o suporte o afeto o carinho para que essa criança também consiga ter um bom desempenho ótimo é isso mesmo querida e daí fechando a conta dessa nossa conversa e o ano fechamos o nosso ano muito bem ainda semana que vem tem atendimento semana que vem nós estamos aqui ainda trabalhando mas as aulas já encerraram voltamos as aulas iniciando dia 1º de fevereiro nós voltamos um pouquinho antes até porque tem espírito de adaptação para quem está chegando toda a preparação para o ano de 2018 os professores voltam antes com os planejamentos também e estamos aqui trabalhando para melhorarmos cada vez mais para que possamos ter essa relação de confiança com os nossos alunos com os nossos pais e quem quiser nos fazer uma visita estamos abertos estamos esperando nós gostamos de receber a visita por isso não gostamos muito do telefone porque não nos permite mostrar quem somos como é a nossa escola nós atendemos ao telefone também se necessário mas nós gostamos da visita porque é a visita que permite mostrar a nossa cara né Ronaldo mostrar como é a nossa escola nosso espaço mostrar as nossas salas diversificadas os ambientes de música de teatro de arte o ambiente da educação tecnológica nós temos toda a sala da ferramenta levo uma sala muito muito agradável os pais vieram brincar com os filhos foi muito gostoso nós tivemos uma aula aberta para os pais e só temos assim os pais queriam tirar os filhos de sala e eles desenvolveriam foi um momento muito gostoso porque os pais puderam participar juntos ativamente de como é uma aula de educação tecnológica e é isso que a gente proporciona sempre queremos ampliar essas aulas abertas para o inglês para a música para o teatro para que os pais também façam temos o nosso coral que está crescendo vamos abrir para a comunidade também as crianças estão cada vez mais envolvidas nesse espaço de música então é todo o nosso projeto para 2018 é um projeto amplo estamos aí bem felizes com o que vem pela frente com esse novo material com toda essa nova proposta dinâmica dos nossos espaços Tirinha mais uma vez obrigado a você que esteve com a gente obrigado pelo carinho por acompanhar na nossa conversa sempre uma satisfação ter você a Tirinha pela companhia ao longo do ano em vários momentos tanto aqui conversando comigo como fora acompanhando aqui sempre compartilhando também no Facebook enfim divulgando a gente agradece o prazer foi meu e? e? a gente ainda se fala nas lives do Platão obrigado pelo carinho valeu Lucas abraço para todo mundo e? e? a gente ainda se fala